Wesley, eu preciso de resultados pra conseguir vender como afiliado? Como eu vou vender se eu não mostrar meus resultados? Tudo bem, pessoal? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Aproveita, dá um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal pra você receber as melhores informações sobre empreendedorismo digital. Gente, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu preciso ter resultados pra conseguir vender? Eu só consigo vender se eu mostrar meus resultados? Olha, gente, essa é uma pergunta muito simples de responder. A resposta é não, né? Obviamente que não. E claro que não. Você não precisa ter resultados pra você conseguir vender. E por que eu posso afirmar isso? Porque todo mundo que vende hoje na internet, teve um dia que não vendeu nada. E como que ele começou a vender se ele não tinha resultados? Então, qual é a melhor maneira de você conseguir vender na internet? Eu vou falar aqui, qual é a melhor forma de você conseguir vender na internet? Com tráfego orgânico e com tráfego pago. Então, vamos começar com tráfego orgânico. Qual é a melhor forma de você conseguir vender na internet se você não tem resultados? É sendo autoridade no nicho em que você está atuando. Mas como você se torna uma autoridade no nicho em que você está atuando? A melhor forma de você conseguir ser uma autoridade no nicho que você está atuando é usando o gatilho mental da reciprocidade, gente. O que é o gatilho mental da reciprocidade? O ser humano tem a tendência de quando ele recebe algo bom em troca... Um exemplo, você dá um presente pra alguém, não é? O ser humano tem a tendência de querer devolver esse favor, esse presente que você deu. Isso vem do ser humano, obviamente que nem todos são assim, né? Mas a maioria das pessoas são assim. Quando você dá algo de valor pra uma pessoa, ela tem a tendência em querer devolver aquilo pra você de uma outra forma, prestando um favor pra você, comprando um produto que você divulga. Então, pra você se tornar autoridade, gente, você precisa dar o quê? Conteúdo. Conteúdo pra sua audiência. Como você vai dar conteúdo pra sua audiência? pesquisando muito, estudando muito sobre o nicho que você atua. Ou trabalhar num nicho que você já sabe, né? Você já tem esse conhecimento. Aí você vai o quê? Vai fazer o quê? Vai começar a fazer vídeos, fazer postagens no Facebook, na sua fanpage, fazer postagem no seu blog, dando conteúdo mesmo. Conteúdo de qualidade pra pessoa. Quando você faz isso, a pessoa começa a confiar no seu trabalho, começa a ver que você dá coisas boas pra ela. E aí surge aquela coisa na cabeça, fala, poxa, peraí, se o que ele tá me dando de graça já é tão bom, imagino que ele tá realmente indicando pra mim. Deve ser muito melhor, então eu vou lá e vou comprar dele. Dessa forma, você não precisa mostrar resultado pra vender. Você dando conteúdo e sendo uma autoridade no nicho que você atua, você vai conseguir vender pra sua audiência, tanto no blog, quanto em minisite, quanto aí pra você no YouTube, quanto no Facebook. Então, independente de onde você esteja trabalhando com tráfego orgânico, que é aquele tráfego que você não paga, você vai conseguir vender sem ter que mostrar resultados. Mas e aí, como que você consegue vender com tráfego pago? Tráfego pago, de uma certa forma, até mais simples, tá? Só que em demanda dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio, ou no Facebook Ads, ou no Google Ads, com uma chamada pra ação, pra aquela pessoa, pra uma chamada que realmente vai pegar no que ela tá querendo resolver. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer aprender a falar inglês, então você vai fazer uma chamada, vai fazer um anúncio, realmente mexendo com a dor daquela pessoa. Falar assim, poxa vida, como que... O que você pode escrever num anúncio que vai mexer com a dor, que vai resolver realmente aquele problema que a pessoa tem? Então, você vai fazer esse tipo de anúncio pra essa pessoa. Aí, você vai mandar ele pra página, ou de captura, onde o produtor vai dar o conteúdo, né, pra pessoa, ou você pode mandar direto pra página de vendas. Se o vídeo do produtor for um vídeo bom, onde tem uma boa carta de vendas, obviamente você vai conseguir vender. Então, o Facebook Ads, ou o anúncio pago, né, vamos dizer assim, você precisa trabalhar muito bem no seu anúncio, né, naquela propaganda que você vai mandar pra pessoa. Você vai conseguir vender. Agora, pra você vender no tráfego orgânico, não tem melhor forma de você vender do que trabalhando como autoridade. Você dá conteúdo de qualidade pra sua audiência, e quando você começa a dar esse conteúdo pra sua audiência, aí entra o gatilho mental da reciprocidade, onde a pessoa vai querer devolver aquilo que você está proporcionando pra ela, aquele problema que você está resolvendo pra essa pessoa, adquirindo um treinamento seu, adquirindo uma palestra, e algo do tipo, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, deixa um like pra gente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.